Véio, vou te dar uma coisa pra você ver como tem movimento inteligente nos escritos do cristianismo, só que os caras sujaram tudo, tá? E eles tinham que fazer assim, porque naquela época, se você escrevesse de uma forma não metafórica, matavam, matavam, literalmente matavam. Até hoje é perigoso matarem, tá? Mas vê, eles não colocaram que, quando está morrendo a pessoalidade, os discípulos não ficaram 40 dias trancados dentro de um quarto, dentro de uma casa? Porque eles dão o nome de quaresma, né? Esse quaresma, velho, é simplesmente uma faixa etária, é uma representação de uma faixa etária em que o ser humano está pronto pra retomar o real, que ele já viveu muito o irreal. Então, esses 40 não significam exatamente 40 anos, mas é que é nessa faixa, a partir dos 40 anos de idade, que a gente está pronto pra ver tudo isso, pra viver esse processo de crucificação. Então, eles tinham que ficar ali aguardando a vinda do Espírito Santo, porque qualquer coisa que eles fizessem saindo dali, não ia produzir santidade, só ia produzir adulteração. Então, o que está ocorrendo com você? Você está trancado dentro da sua casa num processo de quaresma. Veja que a palavra quaresma também vem de quarar. Quarar significa o quê? Limpar, clarear. Você está vivendo esse momento agora, que é esse momento de quaresma. clarear o mesmo, quaresma. Vai clarear isso que está vendo como o mesmo, como o mesmice, que você percebe que não faz sentido. Por isso que a gente está falando sempre dessa importância de ter uma transubstancialização do olhar. O olhar precisa mudar, porque tudo está aí, só que está sendo visto pela pessoalidade. Então, antigamente, a pessoalidade tinha um cálculo em cima disso que ela estava vendo. Agora ela não tem mais esse cálculo. Então, parece que tudo perde sentido, porque não tem mais o interesse do cálculo autocentrado daquela estrutura. Então, precisa ser percebido isso e continuar na observação passiva, silenciosa, não reativa, não verbalizadora. Você pode até conversar sobre o que você vivenciou depois que você vivenciou e observou, só para trocar informações com outro, com o frade. E quem sabe ajudar no processo de percepção dessa estrutura, que é o que a gente vem fazendo. Mas, na hora do furacão, ficar no olho do furacão. Não sair dele, não fugir dele. Continuar ali e observando agora dentro do furacão, de dentro do furacão, tudo o que passa em volta do furacão. O furacão é o movimento mecânico e não solicitado do imaginal sensorial condicionado. Esse é um bom exemplo. Você pode produzir um furacão aí na rua? Não. Você sabe onde o furacão vai surgir? E quando ele vai surgir? Com que intensidade que ele vai surgir? Não. Então, o furacão é exatamente o movimento do imaginal sensorial condicionado. Esse fluxo mecânico e não solicitado. Então, é observar tudo isso agora dentro do olho do furacão, sozinho, sem ninguém. Ver tudo o que vai passando, girando nele. Porque você já percebeu, os pensamentos não são fixos. Eles giram. Ele vem, dá um tempinho. Então, se você se identificar com ele, ele fica mais tempo. Se você não se identificar, ele vai embora, vem com outro. Então, é que nem no furacão. Passa a vaca, passa o carro, passa um telhado, passa uma porta, passa alguém. São as imagens do furacão. Só observar dentro do olho do furacão. Dentro do olho do furacão é calmaria. É só na periferia do furacão é que está toda a agitação. Então, continua aí, observando. Todo furacão termina. Nenhum furacão é eterno. Ele tem seu tempo. Deixa ele dissolver por si só. E aí tem seu tempo.